Música O senhor trouxe uma passageira de onde? Lá da Catedral Pra levar ela no centro comercial São Pedro? No centro comercial São Pedro, só que não dá pra chegar lá Aí ela desceu aqui, e agora você vai perder a corrida porque vai ficar aqui dentro sem poder sair? Não, eu vou sair ao contrário, né? Mas não tá podendo sair lá, o pórtico sul tá fechado pra quem desce Não, o senhor vai ter que dar a volta e sair pelo pórtico norte De novo por aqui? É, o senhor vai ter que entrar nesse engarrafamento toda a tua vez Brincadeira, né? Tô vindo da UPA de Santa Luzia e tô indo pra minha casa, que é ali no São Pedro Do pórtico sul até aqui, a entrada da faculdade de comunicação, você já levou quanto tempo? Meia hora E é um absurdo que as pessoas vão furando fila, aí a gente fica mais tempo ainda na fila Bateu Eu sou da tribuna, fala pra mim rapidinho aqui, o que aconteceu? Ela tentou... Esse cara aqui tá tentando furar fila aí, ela bateu no carro, só que não amassou não Deu problema não Ele tá desde lá em cima tentando furar Obrigado Alô, obrigada a você Robô, pra pegar a batida, você fazia isso aqui pra mim, ó É que você cortou a fila? Não, não cortei, eu saí pra mim, ó Pois é, mas você tá na pista dupla, né? Aí ela foi fazer isso aqui pra mim, aí ficou olhando pra mim e bateu na cabeça do carro O senhor quando entrou lá na Pórtico Sul, ninguém avisou que tava fechado? Não, absolutamente não, existe uma obra que tá acontecendo, na outra pista, nem retornar se eu quisesse eu poderia Agora me vejo obrigado a seguir por essa via Vindo lá do HU, do CAIS, e tô indo pra casa, no São Pedro Você não sabia da obra dessa confusão aqui? Não sabia de nada, eu acho um absurdo isso daqui, porque eu vi que tá tendo uma obra do outro lado Me parece que tão tirando um quebra-mola, não sei o que que eles tão fazendo Tanto horário pra fazer, eles vão fazer logo no horário de pico, de trânsito, absurdo isso Esse trânsito aqui no FJF é caótico